Gente, atenção agora, você que é micro ou pequeno empresário e que pretende aderir ao Simples Nacional. O Bruno Axelso tem mais informações, informações importantes para você, micro e pequeno empresário. Bruno? É isso mesmo, termina na sexta-feira o prazo para regularização e inscrição do Simples Nacional. Então, micro e pequenos empresários que faturam até 4 milhões e 800 mil reais podem fazer esta regularização pela internet, pelo site do Simples Nacional. A gente lembra que o Simples Nacional é um tipo de imposto que reúne em um só documento todos os principais tributos federais, estaduais e municipais. Um benefício para as empresas que estão se desenvolvendo com novidades para este ano. Quem teve queda no faturamento no ano passado por conta da pandemia de Covid-19 ou ainda está com débitos atrasados, também pode aderir ao tributo. A gente lembra que essas empresas fazem a diferença no momento de retomada para a economia. Portanto, se você é micro e pequeno empresário, não pode perder esse prazo que termina na sexta-feira e é feito exclusivamente pelo site do Simples Nacional.